Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Quintina nesse bundão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Quica, quica o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é a pressão Quinta, quica o rabetão Arte M Divulgações Saindo com as qualidades do SACDs Arte M Divulgações Parre da onde tem a pressão, né, Devim? Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo assim Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Quintina nesse bundão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é a pressão Quinta, quica o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Quintina nesse bundão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é a pressão Quinta, quica o rabetão Canal Tiseiro, com o grave, o brabo dos graves. Equipe Zé do Nordeste, meu parceiro, tem as divulgações, tamo junto aí, me chorar. Tchau, Jornal, divulgações. Meu parceiro, Tânia e Chaves Produções. Tânia e Chaves Produções